Olá, meus irmãos e irmãs de Urântia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu vou poder fazer um vídeo curtinho, mostrando para vocês aquelas pessoas que geralmente ficam pedindo, mas eu quero saber, eu quero provas de que o livro de Urântia é uma coisa verídica. E como que eu posso provar isso? Na verdade, a gente tem algumas maneiras de se provar. Por exemplo, pegando dados que a ciência, a astronomia no momento, começam a descobrir e demonstrar que no livro de Urântia essas descobertas já existem. Por exemplo, os cientistas agora estão aqui procurando, deixa eu traduzir isso aqui, vou botar para português para ficar um pouco melhor, né? Os cientistas agora estão procurando vidas em luas de exoplanetas. Tem gigantes gasosos que giram na zona habitável, porém, no gigante gasoso, como o próprio nome já diz, ele é gasoso, ele não tem como habitar vida, não da forma que nós conhecemos aqui na Terra, não que não possa habitar vida, mas isso é um outro assunto, uma outra situação. Agora, eles têm aqui, vocês podem analisar que existem alguns exoplanetas que possuem praticamente o seu satélite, a sua Lua, ela tem praticamente toda uma estrutura que o nosso planeta tem, a Urântia tem, a nossa esfera Urântia tem. Então, é sim possível que os cientistas agora chegaram à conclusão de que ao invés de apontar para os exoplanetas, vão apontar os seus olhos para as luas desses exoplanetas, porque é possível que nessas luas possam haver vidas inteligentes ou até qualquer tipo de vida, né? E no livro de Urântia, no documento 49, já fala sobre isso. Vamos ler aqui comigo, ó. Nem todos os planetas são adequados para abrigar a vida mortal. Os pequenos, que têm uma velocidade de rotação elevada em torno do próprio eixo, são totalmente inadequados como habitat para a vida. Em vários sistemas físicos de satânia, os planetas que giram em volta do Sol central são grandes demais para serem habitados. A sua grande massa ocasiona uma gravidade opressiva. Muitas dessas esferas enormes têm satélites, algumas vezes uma meia dúzia ou até mais. E essas luas, frequentemente, têm um tamanho muito próximo ao de Urântia, de um modo tal que são quase ideais para serem habitadas. Enfim, pessoal, mais uma comprovaçãozinha para vocês de que a ciência está se aproximando daquilo que o livro de Urântia já ensina desde 1935. Valeu, pessoal. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like aí para poder cooperar. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.